A filha de um menino pede ajuda para arcar com os custos de uma cirurgia que pode melhorar muito a qualidade de vida da criança, que é portadora de uma doença rara. O repórter Wilson Gomes foi conhecer o Miguel e contar o drama vivido por ele e pelos parentes. A agitação de Miguel, de apenas 9 anos, tem uma explicação genética. O garotinho sofre de síndrome Smith-Magenes, uma alteração em um dos cromossomos que deixa o menino com muitas sequelas. Afeta a coordenação motora, o equilíbrio, ele auto se agride, afeta os rins, a visão, a audição e a coluna. O diagnóstico veio aos 4 anos de idade. A doença é tão rara que, segundo pesquisas, hoje afeta apenas 19 brasileiros. Ela é secundária a um problema no cromossomo, chamado cromossomo 17, em que ocorre uma deleção, uma perda de uma estrutura, de uma parte desse cromossomo. E aí, essas crianças, elas nascem com algumas características. Por exemplo, começando as características no crânio, na face. Elas têm um atraso global no desenvolvimento neuropsicomotor. Essas características faciais e essas características esqueléticas, a tendência é de irem aumentando e se tornando mais intensas de acordo com a idade da criança. O que o Miguel mais gosta é jogar futebol, brincar de bola, assim como a maioria das crianças da idade dele. O problema é que ele se cansa muito rápido. A doença rara trouxe para ele uma escoliose avançada, uma curvatura muito rara na coluna. E para reverter esse quadro, a família precisa de fazer uma cirurgia, que custa cerca de 30 mil reais. Já que, pelo Sistema Único de Saúde, eles não têm resposta. O SUS não tem o equipamento necessário e uma equipe médica, que é uma monitorização medular, para acompanhar a cirurgia dele. Eles falaram que eu tenho que procurar a Secretaria de Saúde ou a Defensoria Pública para mim conseguir essa equipe médica, que é a monitorização medular. E também faltam equipamentos, como parafusos e as outras coisas lá para cirurgia que não tem. A família já entrou na Justiça e procurou a Defensoria Pública para ajudar no tratamento e também na compra dos medicamentos, que são caros. Com o problema da coluna se agravando, o medo é que sem a operação, o filho fique paraplégico. Eu tenho um filho saudável hoje. Você já imaginou se tem um filho? Daqui a pouco ele não vai andar mais. Além de tudo isso, o Miguel ainda precisa de um colete, que custa em torno de R$ 1.700,00, para ele usar depois da cirurgia. Para isso, a família fez uma vaquinha na internet. O que mais me dói é porque eu tenho um filho lindo. Ele é muito feliz, sabe? Ele gosta de brincar, gosta de jogar bola. E aí? Se ele não fizer a cirurgia, o que vai ser do meu filho se ele não andar mais? Para ajudar o Miguel, acesse o nosso site alterosa.com.br barra JA. Lá você encontra os detalhes sobre como apoiar a causa. As redes sociais...